Sabadão, é dia de Carnaval dos Amigos e o programão tá, ó, caindo no samba. Vamos mostrar essa festa que é boa demais, né não? É muita festa. De cá, grupo de dança que vai animar, vai fazer um bloquinho bacana pra gente nesse Carnaval. E de cá, eu quero mostrar pra vocês, percussão coró de pau. O mestre alemão vai se animar desse carnaval. Demais, vamos dançar comigo. Vamos lá, ó. Esse clima gostoso, nessa vibe deliciosa, com essa vista, hein, gente? Eu te deixo agora com as outras atrações do fim de semana. E aí Se inscreva no canal.